E aí, vlog? E aí, gente? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sabadou, né, minha gente? Vlog de final de semana. Vou estar mostrando tudo pra vocês aí, o que eu e o Evandro a gente vai estar fazendo, tá? Eu agora já tô arrumada, eu gravei um vídeo me arrumando, o vídeo já vai sair antes do vlog, tá? Então hoje eu acordei cedo, já me arrumei, já tomei meu banho, já fiz comida, já arrumei as coisas, tá? Então agora eu vou escovar meus dentes, porque eu acabei de almoçar, vou escovar e eu vou sair, vou ir lá pra casa do Evandro. E aí, gente? A tarizinha no vlog, ele nem sabe que eu tô gravando vlog. Estamos agora tomando uma copa, tomando uma copa também, ó. Aí a gente tá na rua, o sol tá batendo bem aqui. E aí, gente? Agora já tá um pouquinho mais tarde, eu não acabei nem mostrando mais o que a gente fez. Mas agora vai dar 6 horas e 5h59 e a gente foi buscar a fritadeira. Ah, e eu tô vlogando aqui agora, mas eu tô gravando um outro vídeo, tá? E eu vou colocar abrindo aqui a caixa e tudo mais lá no outro vídeo, tá? Mas é isso, a gente foi lá buscar, né amor? Foi. E mais uma conquista pra nossa casa. E agora... A gente vai chegar, vai fazer uma batata. Isso, a gente vai no mercado. E a gente vai comer pra mostrar pra vocês. Isso. Pra comer pra mostrar pra vocês não, mas cheio minha barriga é porque eu tô fome. Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. A gente vai lá no mercado pra gente poder comprar batata, tá bom? E é isso, acompanha aí que eu vou mostrando pra vocês. Gente, nós paramos aqui no posto pra poder abastecer. A gente tá aqui no São João. Vai abastecer no posto Boxster. A gente tá aqui porque o carro já tá, né, bem baixinho. A gente veio aqui e a gente vai agora... Eu acho que a gente vai ir no mercado daqui mesmo, do São João. E eu tô muito, muito, muito feliz pela minha panela. Ai, gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Graças a Deus a gente tá conseguindo comprar, assim, bastante coisinha. Pelo menos todo mês a gente tá comprando duas, três coisinhas. Graças a Deus tá dando tudo certo. Ai, o que falta agora é a minha panela de feijão, né? Que é aquela panela de pressão elétrica. Eu queria ela também. Mas eu vou comprar ela, talvez, num outro mês. E tem mais coisa também que tá pra chegar. Tá pra chegar as portas dos quartos, né? A gente comprou duas portas de madeira. Pelo site Madeira Madeira. Só que quando chegar eu vou mostrar pra vocês também. Não se preocupem, tá? Eu vou fazer vídeo de tudo pra vocês. E eu quero fazer o vídeo também. Porque eu quero que vocês, assim, se sinta mais íntimo de nós. E que você faça parte... E vocês, né? Que vocês façam parte de tudo que vai acontecendo na nossa vida. E de cada conquista. Junto com a gente. Muito importante poder dividir isso com vocês. Cadê você? Gente, a gente já foi no mercado. Aí a gente comprou algumas coisas. Eu vou tirar da sacola pra poder mostrar pra vocês, tá? O que que a gente comprou. Bom, eu separei aqui em partes, tá? Então, pra começar. A gente comprou a batata. Batata que a gente falou que ia comprar, né? É dois quilos. Tá vendo? Aqui, esse negócio aqui, é... Acho que é bolinha de queijo. O Evandro quis comprar pra gente fazer também, né? Eu nunca comi, assim, né? Congelado, pelo menos eu nunca comi. Aí aqui tem doce. Porque esses doces no mercado é bem baratinho, né? A gente pegou. Doja meduim, né? O pé de moleque, paçoca. Chocolate Twix. E esse daqui que o Evandro, ele gosta bastante. Queijo parmesão. Porque a gente vai jogar em cima da batata, né? A gente comprou ketchup. Pimenta. O Evandro que gosta, comprou pra ele. Aqui é parte de comida. Aí aqui tem o desodorante dele, né? O sabonete. Adoro esse sabonete. Que cheirinho de neném. E papel gênico, né? Então foi isso. A nossa comprinha de hoje, tá? Então, é... Depois que eu mostrei as coisas pra vocês que a gente comprou no mercado. Aí eu fui lá na minha casa, tomei um banho, né? A única coisa que eu não tirei foi a maquiagem, tá? Aí a gente voltou aqui. Tomei um banho e me arrumei, ó. A gente voltou aqui. Agora eu vou abrir a panela. Eu tô super ansiosa pra abrir. Então vou abrir com ele. Aí eu vou mostrando aí pra vocês. Vou pedir pra ele abrir e eu mostro, tá? Já tô aqui com a caixa aqui. Amor, por favor. Abrir. Aqui tá aberto, ó. Uhum. Que isso? Não sei. Deve ser a grelhinha de dentro. Ah, isso aqui é pra dividir as coisas lá. Que interessante. É, acho que é a grelhinha de dentro, né? Eu nunca comprei ela desmontada assim, então eu não sei como que é. É bonito. Vamos ver. Eu nem falei a marca. É o Auroli. O não. É. O Auroli. Valori. Como é que é? Meroli. Meroli. Melori. 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 É um M, verdade. Ó, tirar a caixa daqui. Ai, é bonita mesmo, hein? É agradou, hein? Nossa, que linda. Eu nem sabia dessa marca. Ah, aqui, ó. Eu tinha ficado na dúvida, gente, onde que ficava a temperatura, né? Porque a de casa que tem lá, os dois botões é na frente. Nossa, mas ela é bem bonita mesmo. Que arraso. Aí, aqui é o tempo, né? Agora eu vou ver como é que abre aqui, né? Não sei se é puxando. Ah, tá. Não, Mer, tem coisa aqui, ó. Vê se do outro lado tem também. Agora vai. Ela já tá fazendo barulhinho, gente. Tem que apoiar. E foi. Ah, grelhei dentro, ó. Deixa eu ver o negócio. Coloca, apoia ela aqui. Ela é só uma. É, a gente vai ver aqui como que é que funciona. E a gente volta e mostra. Mas eu achei ela bem bonita, viu? Lindíssima ela. E ela é 220, tá, gente? Então, a gente... Eu já lavei, né? Essa parte aqui. Aí, a gente... Coloquei a batata e eu coloquei azeite por cima. Coloco que é pra não poder... Ela ficar muito seca e não grudar no fundo. Você ia falar alguma coisa? Vou arrancar essa batata aqui. Tá bom. Minha mão tá limpa, tá? Eu coloquei aqui em 160 graus, tá? Aí, ela não liga por enquanto. Só que quando trava ela, ela vai, tá vendo? E isso daqui, você pode aumentar. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer um... Coloquei o alho aqui, ó. Vou fazer um pouquinho de arroz pra gente comer junto. Assaltando a batata. Ó, gente. A batata assou, ficou assim. Aí, eu coloquei o ketchup, a maionese e o queijo ralado. Aí, aqui tem coca. Que ele comprou mais cedo. Aí, ele colocou aqui pra fazer o bolinho de queijo. Que é salgado, né? E o arroz tá pronto também, tá? O arroz já tá pronto. Bom dia, gente. E aí, como que vocês estão? É, ontem eu acabei não voltando, não mostrando mais nada pra vocês, tá? Mas, estou aqui, né? Acabei de acordar. Já, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. Agora, eu vou arrumar minha cama. Dá uma abrir essa escutina aqui, arrumar a cama e deixar aqui arrumadinho, né? E é isso. Acompanha aí. E aí? Prontinho. Deixa eu só ajeitar aqui, que agora eu vi, eu fiquei agoniada. Colocar o bichinho aqui que o Evandro me deu. Gente, tá meio amassado? Tô passando a mão, mas não tá saindo. Tá meio amassado porque eu dormi em cima, tá? Eu fiquei com preguiça de tirar porque eu cheguei em duas horas. Então, né? Então, é isso. A lista desse jeito, meu cantinho. E aqui, meu quarto. Organizado. Agora, minha toalha, eu vou colocar lá fora no varal, tá? E é isso. E agora, eu vou ir pitear o meu cabelo e depois eu vou ir tomar café. Hoje, meu café vai ser cuscuz, tá? Então, eu vou comer cuscuz com ovo, tá bom? E é isso. Daqui a pouco, eu volto pra falar com vocês e mostrar o que eu tô fazendo. E aí, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, depois que eu fui lá tomar café, voltei, vim, varri a casa, dei uma ajeitada, arrumei. Agora, eu tô fazendo chapinha no meu cabelo e tô aqui, ó, mexendo no computador que eu tô assistindo o vídeo, tá? Eu tava editando um vídeo meu aqui e tava mexendo no final dele pra poder colocar o vídeo, aquela bolinha de se inscreva, né? Eu tava mexendo e colocando, mas agora eu tô arrumando o cabelo, fazendo chapinha, tá? Vim mostrar pra vocês que o cabelo tá pronto, ficou assim, esse é o resultado, tá? Bem grandão. Aí, eu já troquei de roupa, fiz arroz, minha mãe tá fazendo a mistura, feijão tem pronto e só esperando pra poder almoçar, né? E é isso. Voltei de novo e voltei agora pra falar pra vocês que eu já almocei, já lavei a louça que sujou, eu e minha mãe a gente acabou de recolher roupa, aí agora já fiz tudo, agora eu tô de boa e agora eu vou lá pro Vandro e eu vou ver o que a gente vai fazer. Essa não era a nossa programação de hoje, mas acabou que ficou a nossa programação, hoje a nossa ideia era ir lá pra Igaratá, mas acabou que não deu certo, mas aí tudo bem, outro final de semana a gente vai. Aí eu mostro pra vocês também, tá? E aí, gente, já subi aqui, aí eu vou mostrar pra vocês agora o guarda-roupa que o Evandro montou, tá? Era um guarda-roupa que ele tava lá em cima na casa da mãe dele, aí desceu por enquanto pra deixar o guarda-roupa aqui, porque quando a gente subir a gente não vai usar ele, né? Então desceu por enquanto pra poder usar e guardar as coisas dele, as roupas dele, é coberta, travesseira, essas coisas, tá? Vou mostrar pra vocês. Ele tá ali dando um trato, né? Vai arreinar a casa. Gente, ó, o guarda-roupa esse é bem baixinho, acho que o guarda-roupa é da minha altura. Certeza. Mostra mais o guarda-roupa, eu acho. É que eu tinha a parte de cima, né? Tem a parte de cima. Só que ali eu tirei porque, como tava esse guarda-roupa velho, antigo, aí eu tirei a parte de cima e deixei só essa parte aqui. Isso, e ele aqui só essa parte tá bom. Vai ser só pra poder colocar coberta, as roupas dele mesmo e essas coisas. E o melhor de tudo, gente, tem um espelho aqui, ó, que maravilha. Que maravilha. Agora tem um espelho aqui. Mas ficou bem bonitinho. E é isso, era só pra mostrar pra vocês. Então, vim aqui finalizar esse vídeo. Hoje é segunda-feira de manhã. Acabei de acordar. Agora é umas 9h40. Aí agora... Só vim encerrar o vídeo só, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Acho que eu não consigo mostrar tanta coisa. Mas eu mostrei umas coisinhas que a gente fez no dia, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. No outro final de semana eu vou gravar mais vlogs, tá bom? Então, fiquem com Deus. Super beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!